Eu quero lixar, mas faço todo o meu olhar Eu quero lutar, mas faço todo o meu olhar Eu quero lutar, mas faço todo o meu olhar Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa de fazer-me sorrir Pegar o teu lado que eu vivo em frente Vender, só ter Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa de fazer-me sorrir Relaxa e deixa de fazer-me sorrir Pegar o teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado pra sempre Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado que eu vivo em frente Eu quero estar ao teu lado da sempre É o teu lado que eu vivo em frente O que é o Teu, o Teu, o Teu, o Amor. O tema é que é bom. É ou não é? É bom. Vamos a isso. Então vamos lá ver se vocês gostam deste tema. Bora ai. Vamos! 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 O filme era razão, mas o meu coração não estava nem a mim. Depois de teres saído, e queires cair, a glória é de ti. A luz foi encalhada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim Tentei as mil pompas comigo E o peito tem eles de pensar Mas foi-me escurido Que te roubei Aquele beijinho Que eu abri Os meus agarrados Mas queres ser Os meus amarrados Os meus sonhos E os meus sonhos E os meus sonhos E os meus amarrados Para nos largarmos Era de manhã Os meus sonhos E eu e o checa Não sei se o filme É a porreço Ou a preta e a cor Vamos lá, vamos lá O filme era razão Mas o meu coração Não estava nem em mim Pois eu tenho saído E quero saído Quando olha pra mim Quando a luz foi encalhada Eu não vi mais nada Fiquei fora de mim Tentei as mil pompas comigo E nem percebemos O que eu estava a fim Mas foi-me escurido Que te roubei Daquele beijinho Que eu adorei Os meus agarrados Mas queres ser Meio apaixonado Mas estou com o cinema Os meus beijos E os meus filhos É freda e grã Vamos lá, vamos lá Mas é amanhã Os meus filhos Só loucos E eu e o checa Tudo Já sei se o filme É a porreço Com a verida A porreço E agora Mas foi-me escurido O que te roubei Aquele beijinho Que eu adorei Os meus agarrados Mas queres ser Os meus apaixonados Estudou a tinta Os meus beijos Entraem o leitado Quando os meus agarrados E o dano E o dano Os meus filhos Só loucos E eu e o checa Não sei se o filme É a porreço O ar preto e branco Aí está Então pessoal Agora a próxima música Ou melhor Agora vamos dar duas de seguida Pode ser? Duas músicas de seguida Eu estou a ouvir aí no público A ouvir aí no público Alguém diz Peço desculpa Porque eu com as luzes Não consigo ver muito bem o pessoal Além porque eu também não vejo assim Muito bem ao longe E isto é um perdão Eu queria dizer que Ouvi alguém no público dizer Nem sequer uma Quanto mais duas Até mas isto é uma questão De vocês se entusiasmarem Com esta musiquinha Porque é assim Esta música A maior parte de vocês Quem está Viveu apaixonada E dançou apaixonado Com o seu marido Ou então com a sua mulher Esta música Com certeza que já deve ter mais anos Do que eu tenho de existência E vocês vão agora dançá-la Pode ser? Vão reviver esse momento Porque a música também é isso Fazer reviver emoções E momentos bonitos Vai lá Agora gostava de ter toda a gente Para dançar esta música Não sei porque esta Há um pouquinho a faltar os bobos Vai lá Ai que coisa mais bonita Negros que os cabelos Cubriam o teu corpo Cão cheia de amor De mim dançando Outro que abraçava Outro que beijava Falei-me ali Para quem olhavas Caras de cigana Toda apaixonada Que de vez de novo Toda as fogorder Todos os caminhos Parabéns de vestíbulo Filho do amor Por os caminhos Onde chamam Teus olhos Talatudos Que de novo Teus amigos Em Dear Que eu venho A banhinha frita E abri águas Tuquantas Toda a vida Onde estás, minha amiga? Deixas-me essa menos esperada Eu te espero e procuro por toda a parte Mas onde estás, minha amiga? E quem sabe? Está para vocês ou não? Quero ser, minha amiga? Boa! Onde está-me o sol e chão-tv? E o calor em meus olhos eram meus E o dia que eu vivo lhe ria E o de águas sequer toda a vida Oh, deixaste-me a minha Que deixaste-me a canção de te esperar Eu me espero para o mundo toda parte Mas onde estás metida ninguém sabe Olha lá! Lindo! Então fala, vai lá, é isso! Oh, deixaste-me a canção de todos os teus olhos tão profundos E o valor dos teus olhos que eu vi E o que eu penso para a minha vida E o que eu penso para a minha vida Oh, deixaste-me a minha Que deixaste-me a canção de te esperar Eu me espero para o mundo toda parte Mas onde estás metida ninguém sabe Olha lá! Tudo bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os teus olhos tão profundos E os teus olhos quero ver E o que eu penso para a minha vida E a minha alma se quer para a vida E o que eu penso para a minha vida E o que eu penso para o mundo toda parte Quando estás metida ninguém sabe? Mas agora vamos lá saber uma coisa Está tudo em segurança, não é? Os passos são bons Está tudo a gostar Até podemos continuar com mais uma Uma já foi, agora vai a outra Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu penso via antes de mim E agora estão longe aqui Onde estão teus olhos negros? Onde estão teus olhos negros? Que eu penso via antes de mim E agora estão longe aqui Sozinho eu saí do meu mundo Feliz em saber ao ouvido A terra em chão Sabe, dentro ao dia E terminar aqui meu sofrer Olhe o chão que eu olho Olhe o chão que eu olho Eu não quero te vir Antes de me ir E agora estou longe daqui Vá lá Onde estão teus olhos negros? 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 Onde estão teus olhos negros negros negros? E agora estão longe daqui E agora estão teus olhos negros 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 ne Agora vamos a isso. Vamos lá, Diego. Olha aí. Elas já estão a bailar. Eu aqui vou tocar e vocês vão... Cansar. Vou lá. Vou beijar, vou dançar, Vou com o dia de me dançar, Vou lá no ir. Vou lá no ir. Vou beijar, Vou dançar, Vou com o dia de me dançar, Vou lá no ir. Vou lá no ir. Vai! Vire. Há 20 anos, Há 21 anos. Depois me perguntaram, Deixaste audiência. Acho tão idioma de casa né. Olha fora. Vireme um sorriso... Tudo em jogo é preciso. Como é que é só lá? Morir, sobrar, azevei, oeliei, ajeitei, a morir, a cheir, o corpo se casse-me, neste noite. Pá-la, pá-la! Vou beijar, vou dançar, vou sentir a picaça, toda noite, toda noite. Vou beijar, vou dançar, vou sentir a picaça, É toda noite, toda noite Agora eu te pergunto Se você já sozinha Esta noite vou baixar a varinha Foi um salto alto Eu te pergunto Tu tens como é preciso Quero ouvir! Por isso vai, sabe, vai Foi o primeiro que a gente tem A polícia vai seguir O corpo sempre a subir Esta noite Eu te pergunto Eu vou beijar, vou dançar Eu vou curtir Eu vou se descançar E toda noite Toda noite Eu vou beijar, eu vou dançar Eu vou curtir Espiralhar toda noite, toda noite Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Essa aqui pra maneira Oh, oh, oh Valeu! Amarim! Vou beijar, vou lançar Vou por vir até pensar É toda noite, toda noite Vou beijar, vou lançar Vou por vir até pensar É toda noite, é toda noite Olha, então eu vou saber uma coisa Vocês com certeza que já amaram muito, não é? Muito na vida E certeza que já houve alguém que partiu o vosso coração Sim ou não? Sim Vou querer partir o meu coração Ei! Mas meu amor não tem problema, não é? 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 Todo mundo! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto